Na última sexta-feira, o Partido Liberal realizou o primeiro encontro da direita em Três Lagoas com o objetivo de fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul para as eleições de 2024 e a realização de projetos. Confira na reportagem. Já visando as eleições de 2024, membros do Partido Liberal, o PL, se reuniram para discutir projetos da legenda em Três Lagoas. Participaram do encontro autoridades, empresários e afiliados da sigla partidária. A intenção foi integrar novos membros e lançar projetos como o PL Mulher e o PL Jovem, como explica o presidente do PL em Mato Grosso do Sul, o deputado Marcos Polon. A gente vem em mais um evento aqui em Três Lagoas, mostrar a força da direita, a força do PL, estender o convite a todas as pessoas de bem e de direita para que integrem esse projeto de construção de um novo país, de construção de uma nova Três Lagoas, de um novo Mato Grosso do Sul. E aproveitamos para lançar o PL Mulher aqui em Três Lagoas e também o PL Jovem, assim como um grande ato de filiação do Partido Liberal aqui na cidade de Três Lagoas e apresentar a nova diretoria da cidade. O PL Mulher em Três Lagoas será presidido pela engenheira ambiental Mariana Amaral. Durante o encontro, ela foi empossada no cargo e terá a missão de encorajar, além de inserir mais mulheres ao partido. As mulheres sempre tiveram o seu lugar na política, mas não foi em destaque. E agora, com essa missão da nossa eterna ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, qual que é o foco? Fortalecer as bases, trazer mais mulheres, mulheres de direita, mulheres que se preocupam com a família, que se preocupam com seus filhos, para entrarem na política. Então, a gente está nessa missão. Eu estou assumindo hoje a presidência do PL Mulher em Três Lagoas e a missão é trazer mais mulheres, encorajar mais mulheres a se arriscarem a virem conosco e tomarem o lugar de destaque que elas merecem. Já o PL Jovem será presidido pela professora Mara Silvério, que vai em busca de aumentar a participação dos jovens três-lagoenses na política. PL Jovem, a gente vai estar desenvolvendo aí um trabalho nos âmbitos sociais, culturais, educacionais, desenvolvendo vários projetos e trazendo a juventude para perto, para mostrar para essa juventude qual que é a perspectiva correta quando a gente fala sobre esse âmbito da política. Não existe uma visão só, não existe um pensamento só. Embora existe uma galera aí que faça um barulho muito grande, existem outras formas de ver o mundo, de encarar a vida. E a gente está aqui para mostrar essa outra possibilidade que a escola não mostra, que a universidade não mostra e que muitas vezes a própria mídia acaba não mostrando. O PL hoje conta com 700 afiliados em Três Lagoas. Este evento visa fortalecer os ideais do partido. No meio de novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL visitou o Mato Grosso do Sul para participar de um encontro do PL estadual em Campo Grande, com foco na organização da legenda no Estado para a disputa das eleições. Nas eleições do ano que vem, em Três Lagoas, terá um candidato do PL, como ressaltou Marcos Polon. O que mostra que a direita está mais forte do que nunca e a tendência até 2024 é se fortalecer ainda mais e acreditamos que vamos conseguir entregar ao presidente Jair M. S. Bolsonaro o maior número de prefeituras dentro do Estado do Mato Grosso do Sul. Três Lagoas não é diferente, o PL terá candidato próprio aqui na cidade de Três Lagoas.